Música Salve salve amigos Olha aqui nós de novo na estrada Continuando aqui o registro Da viagem que estou fazendo Que fiz agora esse feriado Final de semana Para Porto Velho Saímos de Rio Branco, Acre E como sempre eu aproveito os vídeos Para passar algumas dicas, informações Baseadas aí Nas sugestões e nas perguntas Que vocês tem feito aí Nos comentários aí no canal Aproveitando mais uma vez Como é de regra aqui no canal Reconhecer quem ajuda a divulgar o canal Ajuda a compartilhar os vídeos Ajuda com a divulgação Das informações aí nos grupos de viagem Então mais aí Mais aí na tela Mais uma leva aí De alguns amigos aí Que sempre tem acompanhado aqui o canal Participado, colaborado com sugestões Com perguntas Então Passa aí na tela Agradecendo a todo mundo Não dá para falar aqui o nome de cada um Que eu estou Difícil lembrar Mas faço questão aí De colocar na tela Lá para frente gente A gente está voltando aqui De Porto Velho para Rio Branco E hoje eu peguei muita chuva na saída Como eu já falei no vídeo anterior E lá para frente ali O tempo está Fechado Ou seja Vai ser mais chuva Então vou ver se consigo aqui Passar a informação Antes de chegar na época Na parte lá da chuva Porque aí eu vou ter que trocar aqui A câmera Trocar a caixa da GoPro Por causa do Que eu estou usando a caixa aberta Para colocar o microfone Então vou ter que colocar a caixa fechada Mas vamos ver se dá tempo aqui Uma Sempre o pessoal me pergunta Essa questão de Se vale a pena viajar Se vale a pena E se é viável viajar Só Ali para o Peru A questão dos riscos e tal E Vale a pena viajar em grupo Ou melhor viajar sozinho E o pessoal sempre fica com essa dúvida aí Eu digo o seguinte Olha Sendo muito sucinto Depende do grupo que você está Se você Eu gosto de viajar em grupo Só que nem sempre eu pude viajar em grupo Já tive que fazer viagem só também Para o Peru Não porque eu queria exatamente Mas porque Acabou tendo Imprevisto com alguns amigos E a gente teve que seguir viagem É gente Vai chover aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou interromper o vídeo E vamos ver se a gente consegue Continuar esse assunto Mais lá para frente Quando a chuva diminuir Porque eu vou ter que trocar aqui a câmera É chuva gente Essa região aqui agora Essa época É chuva toda hora Paciência né Vamos tocando aqui Eu já continuei Se Deus quiser o vídeo Para a gente falar um pouquinho Desse assunto Falou? Até daqui a pouco Se Deus quiser Até daqui a pouco Pois é pessoal, após aí alguns quilômetros De novo debaixo de chuva Deu uma limpada aqui no tempo, pelo menos por enquanto Então vamos continuar aí com o assunto que a gente estava falando no vídeo Muita gente pergunta, principalmente quem vai fazer viagem pela primeira vez Sobre essa questão de viajar em grupo, o que vale mais a pena viajar em grupo, viajar sozinho Depende muito, como eu falei, depende muito de você Agora tudo tem suas vantagens e desvantagens Viajar em grupo não quer dizer viajar em quantidade também Porque tem gente que se empolga, começa a organizar viagem Começa a convidar até o cunhado, todo mundo para ir junto Às vezes você não tem nem afinidade com as pessoas Começa a montar grupo de viagem Isso pode até dar certo, mas a tendência é que não dê Sendo muito sincero com vocês Principalmente quanto maior aquela regrinha Quem já viaja de moto aí Um pouquinho mais de experiência sabe Quanto maior o grupo, maior a possibilidade e a probabilidade de dar treta Isso aí é matemática certa Se você estiver viajando aí, vai dez pessoas Probabilidade aí de ter desentendimento Porque são várias cabeças, não é que você vai estar certo ou você vai estar errado É porque cada um tem o seu jeito de pensar Então é natural que as pessoas vão E aí com o convívio, dependendo também do tempo da viagem Com o convívio é natural também que a gente acabe tendo desentendimentos Eu já passei por isso, eu já errei Momentos que eu me arrependo Momento de estresse ali Você falar uma besteira para um colega de viagem Também já tive que engolir alguns sapos Então faz parte Agora é aquilo que eu falei O que você está disposto a abdicar Se você for viajar em grupo Você tem que abdicar um pouco da questão do ego E também ser mais cabeça fria Então nem sempre tudo que você vai querer fazer vai dar certo Às vezes você vai estar com um determinado interesse de fazer alguma coisa E o grupo vai decidir outro Isso vai fazer parte Fora aquelas inconvenienciazinhas Principalmente você tem que escolher colega de quarto bem Pelo amor de Deus Colega de quarto tem que ser bem escolhido Ainda bem que até hoje eu tive muita sorte E realmente eu era muito cuidadoso com isso Porque a mais chata do mundo é você estar viajando em grupo E ainda mais com uma pessoa que você não está se dando bem E dividindo o quarto Então ainda bem que essa experiência eu nunca tive Sempre eu tive muita sorte Mas eu já vi casos complicados Né? Da BO mesmo Então isso acontece Agora a questão de viajar só Principalmente para fora do país Olha a chuva de novo aí Vamos tentar de finalizar o vídeo pelo menos Viajar só fora do país Exige muito cuidado Principalmente cuidados com o trânsito Cuidado com a questão de saúde Tem alguns cuidados que a gente tem que triplicar Quando a gente está viajando sozinho Eu já fiz essas viagens sozinhos aqui para o Peru Como eu falei E tem vantagem e desvantagem Tem uma experiência que é muito boa Que é você sozinho na estrada Você está num estágio de concentração Que eu falo não concentração de ansiedade De nada Concentração assim De estar aproveitando ao máximo aquele momento ali Se você puder Então isso aí vale a pena E é uma experiência que eu acho assim Se você está disposto Vale a pena pelo menos uma vez Como eu já fiz Se eu faço questão de fazer outras viagens só Essa aqui eu estou fazendo só mais ou menos Eu estou só eu de moto Mas tem outros amigos que estão de carro E tem um pessoal aqui para trás Né? Então assim Não estou viajando sozinho Aqui nesse momento aqui Tem um pessoal mais para trás De carro e tal De moto só eu Mas viagem só mesmo Solo É... Tem essas... Essa vantagem também Você realmente É... Consegue fazer exatamente aquilo que você quer fazer Né? Tem gente que consegue E até prefere Então é... É de cada um Agora viagem em grupo Eu só dou a seguinte sugestão Grupos pequenos No máximo de quatro pessoas No máximo de quatro pessoas Né? Se vai viajar de casal Aí no máximo até seis Seja três Né? Três... Três motos Ou três veículos Seja lá O veículo que você for Porque... Você fica mais unido Né? Um depende do outro ali É ombro com ombro Eu acho que fortalece mais a viagem Grupo muito grande Aí já começa a formar Naturalmente alguma panelinha Ou dois ou três Querem começar a controlar a viagem Isso aí também é problemático Então não seja um mala sem alça também Tá? Quando você estiver viajando em grupo Tente não ser um mala sem alça Né? De tentar... De querer controlar a viagem dos outros De tentar... Querer decidir tudo Né? De... Querer ser o fodão Às vezes a gente comete esses erros também Vai aprendendo com a vida, né? Com as pancadas que a vida dá Então é isso, gente Eu acho que essa é a minha humilde opinião Né? É... São dez anos aí já viajando de moto Minha humilde opinião Viaje em grupo É o ideal Grupos pequenos Né? Se entre viajar num grupo grande Viajar só Viaje só Viaje só porque pelo menos você vai ter Uma... Tranquilidade aí E uma possibilidade de não ter tanto estresse na viagem Agora com seus riscos Você tem que estar consciente deles Né? Isso? Obrigado aí aos inscritos Obrigado pelo compartilhamento aí nos grupos de viagem Pelas divulgações, amigos É... Grande abraço Vamos seguindo aqui a viagem Mais chuva ali pra frente Qualquer coisa a gente volta aí com mais um vídeo Abraço a todos Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau